O primeiro jogo foi entre Macatuba e Domélia. As equipes entraram dispostas. Aos 10 minutos, Adriel abre o placar. 1 a 0 Macatuba. Aos 16 minutos, Nivaldo chuta na lateral e amplia. 2 a 0. E mal tinham comemorado o segundo, Adriel manda um bolaço e faz outro. 3 a 0. No segundo tempo, Domélia parte para a recuperação. Aos 4 minutos, Albner diminui a vantagem. 3 a 1. O Alites, 3 a 2. E na saída do goleiro, Leandro faz o dele e coloca um ponto final na partida. 4 a 2. Nosso time veio de uma derrota na abertura do campeonato contra o São Manuel. E a gente tinha por obrigação vencer o jogo hoje. Então, a equipe se superou dentro de quadra e conseguimos sair com o resultado que a gente precisava. O segundo jogo foi entre Agudos e Alfredo Guedes. Partida bastante esperada pela torcida da casa que lotou o ginásio. E logo no início, José Antônio de Alfredo Guedes fez gol contra. Presentão para o time de Agudos. 1 a 0. Em bela jogada, Fábio ampliou a vantagem para Agudos. 2 a 0. Aos 14 minutos, Narciso recupera para Alfredo Guedes. 2 a 1. No início do segundo tempo, Narciso empata. 2 a 2. E na sequência, o time visitante dá um show com Leandro, Paulo Sérgio e de novo Narciso. 5 a 2. No finalzinho, Juliano de Agudos faz o terceiro gol, mas o placar fica em 5 a 3. O jogo começou meio difícil. Era normal essa pressão do time da casa, né? Mas nós conseguimos aí manter a calma, passar a calma para os jogadores e conseguimos virar o placar aí que foi muito importante para nós, para nós tentar a classificação.